Oi, gente! Gente, eu tô muito feliz e muito animada porque hoje nós vamos fazer um dia de beleza com uma seguidora. Esse quadro, né, que eu vou trazer aqui pro canal é um sonho, assim, um projeto que eu tenho vontade de fazer há muito tempo. E nesse ano de 2020 eu decidi colocar em prática. E vai ser algo muito especial porque eu gosto muito de realçar a beleza das meninas, sabe? De ver o quanto é importante a gente se cuidar, o quanto é importante a gente olhar pra gente, cuidar do nosso cabelo, fazer uma maquiagem. Isso dá um up na nossa autoestima. E a ideia desses vídeos é fazer com que vocês aí, né, do outro lado da tela, se sintam inspiradas ao ver esse dia de beleza das meninas que eu vou trazer aqui pra vocês, tá bom? Por enquanto eu vou fazer só com seguidores aqui de Unaí, né, porque é o que dá pra fazer por enquanto. Então se você é daqui de Unaí, eu vou deixar o link aqui na descrição do formulário pra você preencher, pra gente te conhecer. Que em breve a gente vai tá trazendo outras meninas aqui, tá bom? Então se vocês gostam de vídeos assim, cliquem muito aqui no gostei pra eu saber. Se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos. Eu ainda não sei exatamente como vai ser a frequência desse quadro, mas a ideia é fazer uma vez por mês. Então fiquem ligadas aqui, se inscrevam e me contem também nos comentários o que vocês estão achando. Deem sugestões aí pros próximos vídeos também. Então é isso, agora bora lá conhecer a nossa primeira convidada. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Laila, eu tenho 19 anos, curso Administração. Eu sigo o trabalho da Ana há muitos anos. E quando ela fez aquele vídeo que ela completou um milhão de seguidores, eu vi aquele vídeo e pensei assim, isso é o tipo de coisa que nunca vai acontecer comigo, né? Mas hoje é a minha vez e eu tô muito feliz. Eu sei que eu tô representando muita gente que iria tá aqui no meu lugar. E eu prometo pra vocês que eu vou curtir bastante. Pra mim vai ser um prazer e um privilégio, com certeza. Tudo bem? Que bom que você veio. Ah, eu tô muito feliz. E me conta, o que você quer fazer nesse cabelo? Eu quero mudar ele, sabe? Pra deixar ele mais leve, fazer um corte. E a cor eu queria fazer nessa uma ideia de alguma coisa diferente. De tanto que você quer tirar no cabelo também. Acho que pode ser aqui assim, mas eu vejo. Ele vai ficar com bastante volume, né? Você gosta de volume? Eu sou bom. Ah, que bom. A gente pode fazer umas mechas em tons mais quentes. Que aí não vai dar tanta diferença da cor natural do seu cabelo. Isso não vai dar essa diferença assim, ó. Quando as mechas forem saindo. E vai combinar mais com o seu tom de pele. Pra iluminar mais. Pra ficar lindo. Pra ficar perfeito. Primeiro eu vou cortar seu cabelo. E depois a gente vai fazer a cor. Porque aí como nós vamos deixar a parte das pontas mais claras. E a gente não perder nada dessa cor. Esse daqui é o teste de mexe que a gente fez no cabelo da Lara. Antes de fazer todo o processo de coloração. Porque é uma química. Então a gente tem que sempre priorizar a saúde do fio. Então em todo procedimento químico que é feito aqui na Dondoka. A gente sempre faz o teste antes pra avaliar a saúde do cabelo. Depois de cortar. Nós vamos começar a fazer a cor do seu cabelo. A gente vai fazer uma técnica chamada Free Hands. Uma técnica de iluminação bem sutil. E nós vamos usar um pó descolorante específico pra essa técnica. Agora ó. E nós vamos começar a fazer a cor do seu cabelo. Gente, vocês viram aí todo o passo a passo, né? Do processo da coloração do cabelo da Laila. E agora a gente veio aqui pra ateliê da arte. Pra ela fazer a sobrancelha. E depois a gente vai fazer a maquiagem. Agora ela tá fazendo a sobrancelha, né? Deixando com um design bem bonito. E enquanto isso a máscara vai agindo, né? No cabelo dela. E aí depois que enxaguar a máscara a gente vai finalizar o cabelo. E aí depois a gente faz a maquiagem. E eu vou mostrando todo o passo a passo pra vocês. E aí 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 Laila O que que você achou do resultado final? O que que você achou do cabelo, da maquiagem? Gostou? Gente, eu amei. Foi um dia muito, muito, muito incrível mesmo. Vai ficar guardado comigo na minha lembrança pra sempre. Porque foi um dia, como a Ana Lídia mesmo disse, um dia de princesa. E eu agradeço a toda a equipe da Leandolga, toda a equipe do ateliê. E principalmente a Ana Lídia por ter me dado esse dia tão maravilhoso. Ai, que lindo. Eu que agradeço. Eu que agradeço, viu? Laila, eu fiquei feliz demais, assim. Pra mim não tem nada mais gratificante do que ver o seu sorriso, assim, o brilho no olhar. Isso é algo muito gratificante mesmo. E é isso, gente. Se vocês gostaram, não esquece de clicar aqui no gostei, de se inscrever no canal pra acompanhar os próximos episódios. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!